Olha, eu quero mandar um abraço desse quadro, vai pro Renan, ele é manobrista no Clube Hebraica de São Paulo, pode ser que ele inventou essa história, mas ele me disse que toda vez que ele pega o carro, o cara que chega no clube está escutando a parte da resenha e o pânico. Então, Renan, ele é manobra, cara muito correria, adoro o Emílio, falou, o Emílio moldou o meu caráter, foi isso que ele me falou. Nossa, é uma coisa... Essa parte ele não falou, mas eu quis dar um ênfase. Você moldou o caráter de várias pessoas, inclusive aqui da turma. Emílio, deixa eu dar aqui uma utilidade pública, vem água por aí, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre as chuvas que deve ameaçar nessa terça-feira e seguir até sexta-feira no estado de São Paulo. Para quem é de São Paulo... Espera aí, mas ainda não choveu. Calma lá. Está começando o começo. Não, ele já está botando imagem de chuva. É isso aí, velho. Vai chover. Eu estou torcendo, velho. Eu estou torcendo, você já está torcendo. Dá-te não. Eu estou torcendo para isso, velho. Pode matar. Dá-te não. Eu não estou torcendo. Risco de desnarrosamentos aí. O homem do que está chovando. Emultações, alagamentos, enxurradas, tudo para o meu programa da audiência. Há condições para chuvas fortes, contínuas, além de raios e rajadas de vento. E eu gosto disso aí porque dá audiência, velho. Quanto mais chuva, mais sobe, velho. Banda água, São Pedro. É só no nosso. Água. Água da Carol, velho. É importante falar porque a gente já teve várias tragédias aí. A mudança climática está acontecendo. Temperatura vai abaixar e vai chover para cacete. Essa é a previsão do Narcísio. Boa, velho. Inclusive, hoje ia ter greve dos metroviários, mas não teve. Exato. Eles só aumentaram a contribuição. Mas o que tem que haver com a chuva? Espero que não tenha também na época com a chuva, que aí só piora. Só aumentaram a contribuição para 2%. Samy, já que você está participativo, gostaria muito da sua presença sobre esse assunto aí. Que a Magalu está meio brava, arrependida. Você sabe que a presidente do conselho da Magazine, Luísa, conhecida Luísa Trajano, foi incisiva com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ao pedir uma sinalização do dirigente sobre um corte dos juros. Por mais uma vez, a empresária pediu um sinal. Ela está pedindo para abaixar os juros. É isso aí. Implorando. Senão vai falir. E aí o Banco Central vira de novo, malvadão. E a gente sabe também, que você falou uma coisa muito bonita, a gente quer culpar o termômetro e não a febre. Mas fez o L. O que acontece? Ela é de interesse dela, juros mais baixos, porque ela vai vender mais, assim como de vários empresários. Agora, ela deveria, juntamente com a cobrança de baixar os juros, cobrar o presidente Lula, que inclusive ela apoiou, para gastar menos, para ter menos ministérios. Para vender as empresas estatais, para não ficar empregando político nas estatais. Exatamente. Entendeu? É isso que ela tinha que fazer. Eu não acho que ela está errada de pedir baixar os juros, mas ela está errada de não cobrar o outro lado. E se eu fosse o presidente do Banco Central, eu responderia nesse critério. Todo mundo quer juros baixos, porque senão parece que o cara quer. O cara é um malvado e fala, eu vou pôr juros altos só para sacanear. É uma pegadinha. Aliás, ele mesmo ontem falou que as curvas de juros estão descendo, o que pode ser uma boa notícia para cortes. Por quê? Porque assim, o Morgado falou, minha taxa de juros é 10%. Certo. Só que a taxa de juros imediata, ele decide. Mas tem um mercado que tem cheques do Morgado para estar aqui um ano, dois anos. E o mercado fala, olha, o Morgado está fazendo bastante show, está indo bem, não sei o que lá. Então eu topo ganhar 9, ou eu topo ganhar 8. Ou se fosse o contrário, se ele estivesse sem shows, aí eu quero 15. Então a taxa futura é dada pelo risco, pelo risco que os investidores têm a percepção de risco em relação ao país. E isso está melhorando. Agora, não é só taxa de juros que vai resolver. Precisa ter reforma administrativa, que não vai ter, precisa cortar gastos. Você foi cirúrgico. É, uma falha demais. E deixou, com todo respeito a ela, deixou o cara numa saia justa, né? O Campos Neto. Porque ficava pedindo e não coloca qual que é o problema real da situação. Ela está defendendo os interesses dela e que é ok. Mas ele também tem que ir em um país para... Para tocar. Precisa de um vilão. Deixa eu falar, uma quentinha do Helberdir. Helberdir? Ele tem as quentinhas aqui, ele me trouxe, a emissora então deve confirmar aqui. Me parece que o Zico vai deixar a banda e vem para a Jovem Pan. É isso mesmo, o maior ídolo do Mengão. Agora veste a camisa da Jovem Pan, ele terá um programa de entrevista chamado Resenha do Galinho. E vai estrear no próximo dia 22. A atração irá ao ar toda quinta às 23h30. Genial, hein? Seja bem-vindo o nosso ídolo, Zicão. Zicaço. Mas tem que confirmar essa... Ah, é uma notícia que você deu sem saber. Vai entrar no ar, já 22h30. É uma notícia. É uma notícia dada. Você confirma, você carimba, você ligou para a sua fonte? Você é menor. Na Tobinha. Com certeza. O Helber me mandou pela manhã. Ele trabalha aqui. E ele ligou lá para o Natobinha, que deu exclusiva. Que sabe melhor do que aqui. Que sabe, mas não. O Helber trabalha muito tempo com televisão. E a gente não vai abordar o caso também que teve do SBT. Que esse daí a gente não pode falar. O caso do SBT. É o SBT. Ah, o caso do SBT. O caso do SBT lá com... O Helber, ele sabe detalhes. Com o garoto lá. O dia da toalha. Da toalhinha? O... O toalha. Qual o nome dele? O tatualhinha. O tatualhinha do micro-ondas. O tatualhinha do micro-ondas. O tatualhinha do micro-ondas. Depois vou ter que colocar no Duco Amargo. É Cuamargo. Essa foto fala muito sobre o dia da toalha. Vai, vai, vamos lá. É uma barbaridade. Segue o quadro. Vamos seguir. Olha só, Alba. Você que está falando aí muito da geopolítica. Gosta dos Estados Unidos. Trump on fire. O ex-presidente Donald Trump disse que se tivesse sido releito em 2020, teria tomado a Venezuela e pego todo o petróleo do país. Trump também atacou, obviamente, o Nicolas Maduro e disse que o governo de Joe Biden está enriquecendo um ditador. E hoje, o Trump deve apresentar na justiça em razão das 37 acusações federais que enfrenta no caso dos documentos secretos a possibilidade de protestos nos Estados Unidos. E saiu uma pesquisa, Emilião, que eu também vou complementar aqui a notícia, que o Trump é um dos favoritos aí na corrida presidencial norte-americana. Ele venceu lá as primárias. Tem uma porcentagem muito maior do que o Ron DeSantis, que é o da Flórida. Ele está saindo bem aí. O Trump está na frente. Agora, bravatinha, né? Sim. Bravatinha. O Ron, que você gosta tanto, é o cara que briga muito com a Disney, quer taxar a Disney e faz a... E a Disney está morrendo de medo. A Disney é como se fosse o Batilha. O Linhagem Geek é o maior inimigo da Disney. A Disney se pronunciou sobre o Linhagem Geek, né? Não. O Walt Disney Junior falou que ele não concorda com as declarações. O Disney vira no cachorro Walt Disney. Quando fala Linhagem Geek, ele vira no cachorro velho. Isso, o Walt Disney. Deixa eu falar o mais espetacular aí, cara, que aconteceu essa semana, mas... O Trump está enrolado lá. O Trump pode ser que... Bom, vamos tentar dar um Leonardo nele, mas ele é realmente o favorito aí, já que o Biden também está mais para lá do que para cá. Você viu o que acontece? Essa pesquisa é dos republicanos, só. Sim, sim. Não é a pesquisa pesquisa. Isso, é do partido. É a pesquisa do partido. Mas tudo bem, mas se você pegar nos Estados Unidos... Tem ele, tem o... Que era o vice dele, tem o Rondessan. Sim, o Grisalindo lá, eu esqueci o nome. É o Mike, né? Mike. É o Mike Pence. Mike Pence. Exatamente, Pence. Deixa eu te falar uma coisa... Mas tem um monte de gente que não quer o Trump, mas acho que o Trump já é... Sim. Faz parte do passado. Pode ser, mas ele foi bem ali nas primárias aí, e lá é assim, quem fica em primeiro que vai. É isso aí. Boa. Muito bons comentários aqui. Gostoso de pedir para eu fazer mais calma. Quem é o Gueré? É porque ele está acelerado. Eu estou seguindo as notícias, na verdade, para tentar... Está muito acelerado. Nossa senhora. Por quê? Não, vamos com calma. Não sei, acho que... Não, é porque ele gosta que rode os comentários, ele tem razão, que vocês pontuam muito bem. Obrigado, Gueré. Obrigado, Gueré. O Gueré manda em você agora. Não, o Gueré não é aquele... Ele tem a sensibilidade do roteiro, a gente faz em parceria. E é uma coisa que a gente deveria celebrar a amizade e o profissionalismo das pessoas aqui. É uma coisa que, às vezes, falta na sua pessoa, Emilião. Às vezes eu sinto que você deveria... Ele veio ácido. Você deveria homenagear, né? Falar... Você veio cheio de homenagem. Só porque você viciou um paletólogo. Fez uma puta homenagem para a esposa. Puta papelão. Hoje eu estou. Hoje você está homenageando. Eu estou um Fausto Silva. Olha lá. Quero homenagear minha filha Nina, que faz um trabalho maravilhoso em casa. Ele está usando homenagem. Um beijo para a Lene e Babá. Magal Show. A gente falou uma coisa absurda que aconteceu. Teve um nocaute, né? Do mascote, que era para ser uma brincadeira e terminou no hospital. Eu estou falando o que aconteceu em Miami durante as finais da NBA entre o Miami Heat e o Denver Nuggets. Nuggets. Exatamente. O ex-campeão de UFC. Você conhece ele, Emilio? O Conor McGregor. Sim. Entrou em quadra para brincar com o mascote do time da casa e encheu o cara de porrada. Todo mundo estava parecendo uma brincadeira, mas o cara foi para o hospital. Então o cara... Ele é muito polêmico, né? E aí ele ainda no chão ainda, ele dá outro soco. Ele é maluco esse cara, né? Ele desceu o braço mesmo. Saiu o cara, imagina aquele mascote que vai para animar a torcida e foi parar no hospital. Isso é uma verdade. Isso é o João Kleber. É pegadinha. Calma lá. Não é sacanagem, o cara acredita nos Estados Unidos. Vocês acreditam. Calma. Vocês acreditam, né? O Sami passou essa informação e o Sami cheque para o hospital. Foi? Posso falar? Deixa o Guaré falar que ele checou. Eu parece um Leonardo também. Sabe da NBA que o cara faz o show? Vocês não assistiram o João Kleber na vida? Calma, calma. Eu acho bom vocês fazerem isso. É um outro ponto para se pôr isso. Respeita meu jornalismo verdade. Porque eu chequei, prechequei. E o Conor McGregor é um baita do babaca e era para fazer realmente essa encenação. Ele ia lá, ia nocautear o boneco e os caras iam levar arrastado como se tivesse desmaiado. Só que quando chegou ali na entrada do túnel que os caras tiraram a máscara do boneco, ele realmente estava desmaiado, com o nariz sangrando e o cara não voltava. E aí foi recordar a consciência só no hospital. Maravilhoso. Pedir uma gentileza para a audiência, sempre que a gente der uma notícia, principalmente eu que eu erro bastante, entra no Google para conferir. É importante, né? Às vezes a gente pode falar uma barbárie. É um jornal totalmente sem credibilidade. É importante falar, não tenhamos credibilidade aqui. Não temos compromisso. Não temos compromisso com a verdade. A gente passa a notícia. Qualquer notícia. Qualquer notícia. Qualquer notícia que eu for interessante. Essa aqui a gente pode confirmar que a guerra não para, né? Você que gosta de falar sobre esse assunto aqui. Não, a guerra tá... O objetivo de simular uma resposta a um possível ataque russo, a OTAN iniciou seu maior exercício militar da história ontem. A ação que é preparada há quatro anos começou na Alemanha e vai durar até o dia 23 de julho. O exercício Air Defender 23 incluiu 250 aviões, sendo 100 deles só dos Estados Unidos. E cerca de 10 mil militares de 25 países da organização. O bicho tá pegando, Emilião. Não dá pra brincar com essa história da guerra que a gente fala muito aqui. A gente gosta também de mostrar o outro lado, né? A Oksana gosta quando a gente fala dela, mas é uma sacanagem lá, a Ucrânia, né? O que tá acontecendo e a gente fica muito triste. E aí vem sempre alguém tentando dar pitaco e não resolve absolutamente nada. Tô falando do Lula mesmo, quando ele fala que vai tomar uma cervejinha e acaba... Eu falo mesmo. Porque o Zelensky tá... Falou, e aí? Chamou ele pra ir pra lá e até agora não foi nada resolvido. O que que tava lendo? Essa é a minha pontuada. Ah, velho, mas Zelensky, pelo amor de Deus, você acha que o Lula ia acabar com alguma coisa, Zelensky? Pelo amor de Deus, velho, vai procurar o bairro. Os Zelensky querem o apoio. É, mas ele quer o apoio do Lula. Ele quer juntar maior número. É, ele quer o apoio. O apoio do Lula é a Jandia. Se ele descorrer do lado dela, ele cai, beijo. Não que o Lula seja um cara importante, mas ele quer o apoio de todo mundo, sabe? Não, vai juntar mais gente. Não tá errado. Não, não tá errado. Mas vai ter o apoio de gente importante, que vai apoiar de verdade. O cara tá comprando cama aqui na loja da Trajano, lá. Tá certo. O que mais? O que mais? A indignação do Guerreiro. Tem a direita gorda. Tem a direita gorda. E só pra finalizar. O freio direitão. A gente vai voltar. Estamos de volta. É, exatamente. Estamos de volta agora pela rede Jovem Pan de todo o Brasil. Você que tá acompanhando a gente aí pelo rádio, estava com os nossos patrocinadores. A gente tá de volta com o Pânico e o nosso resenha Zuzuzu. Você não perdeu nada, viu? Não, agora perdeu quem estava na TV e nas nossas redes. A intenção é perder o tempo. Perder duas horas da vida. Exatamente. Gostosamente. Alegria, curiosidade do quadro. Zú, né? Zurita, que é o Emílio. Zurita. E Zuzu é Daniel Zuckerman, que carinhosamente me chama assim, né? Tem muita gente que fala, por que que é Zú e Zuzu? Tá explicando. Por que? A gente bolou. A gente bolou. E o nome é nosso e a gente dá o nome que quiser. E quem quiser, faz um quadro no programa e dá o nome que quiser. Exatamente. A gente resolveu chamar de Zú e Zuzu. Por que? Porque a gente falou, ó, o que que vamos fazer? Por que que é Zú e Zuzu? Zú e Zuzu é um bom nome. E aí ficou. E aí virou. A resenha que é o mais legal. Aliás, por falar que é resenha aqui, a gente fala muito dessa parte climática. Muita gente, desculpa falar o termo, né? Gosta de cagar uma regra. Mas tem uma pessoa que vai energizar você pro final do quadro. E falar um pouco sobre a mãe natureza. A gente tá precisando abraçar uma árvore. Eu tô falando da querida Narcisa aí. Ai que árvore. Ai que tronco. Vamos agora salvar o planeta. Gente, agora é hora de me energizar com a terra e com a árvore. Ai que verde, ai que orgânico. Ai que tronco, ai que fortaleza. Tá que paróquia, hein, bicho. Olha, mostra as árvores que lindas. Tá que paróquia. Você não gosta de encoxar um coqueiro, né? Por que a Narcisa não pode falar, ai que tronco. Que situação, hein. É isso aí. A gente encerramos aqui a resenha nessa parte, ai que tronco. Não, eu ia falar que o mais triste é a árvore não poder sair correndo, né, bicho. A árvore, se ela pudesse não estar enraizada. É o sentimento. É o sentimento.